Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? O desafio bíblico de hoje é do livro de Neemias. Vamos lá para as perguntas? 1. Qual era a função de Neemias na corte do rei Artaxerxes? A. Padeiro B. Copeiro ou C. Escrivão Se você falou copeiro, você acertou! 2. Como Neemias reagiu ao ouvir sobre a aflição de Jerusalém? A. Rasgou as vestes B. Irou-se ou C. Chorou, lamentou, jejuou e orou? Se você falou chorou, lamentou, jejuou e orou, você acertou! 3. O que o povo de Israel fez ao ouvir a leitura da lei? A. Chorou ao ouvir as palavras da lei? B. Cantou salmos de louvores? Ou C. Ficou em silêncio? E a resposta correta é... Chorou ao ouvir as palavras da lei? 4. Qual festividade foi celebrada após a leitura da lei? A. A festa da Páscoa? B. A festa dos sete dias? Ou C. Festa das colheitas? É isso mesmo! Se você falou a festa dos sete dias, você acertou! 5. Quantos portões foram reconstruídos ao redor de Jerusalém? A. Sete portões? B. Trinta e dois portões? Ou C. Doze portões? E a resposta correta é... Doze portões! 6. Quem era o pai de Nemias? A. Gibeon? B. Acalias? Ou C. Arim? Se você falou Acalias, você está de parabéns! E a última pergunta é... O que o povo estava fazendo que deixou Nemias muito triste? A. Transgredindo a lei do sábado? B. Bebendo vinho? Ou C. Adorando ídolos? E a resposta correta é... Transgredindo a lei do sábado! E aí, quantas perguntas você acertou? Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, se inscreva no canal e aperte no sininho! Um abraço do seu amigo Victor! Te espero no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto